E gostaria de trazer a minha convocação para os próximos jogos. Goleiros, Cássio Corinthians, Alir, ou melhor, Carlos Miguel Corinthians, laterais, Fagner Corinthians, Guilherme Arana, pra você um recado, melhora, porque quem vai em teu lugar é Fábio Santos Corinthians, zagueiros, Gil, Corinthians, Raul Gustavo, Corinthians, Balbueno... Ei, Tite, ele é paraguaio. Mas ele é do Corinthians? Sim. Balbueno, Corinthians, não interessa. Meio campista, Duqueiroz, Corinthians, Renato Augusto, joga muito, Corinthians, Maicon... Machucado. Machucado? Sim. Mas tá no Corinthians ainda? Tá. Maicon, Corinthians, não esconda de mim, cara. Atacantes, Jesus. Esse tá no Arsenal. Não, não, é que eu tô impressionado com tanto atacante, bom. Roger Guedes, Corinthians, esse aqui tá voando. Gustavo Mosquito, Corinthians. Ô, Tite, você não se confundiu com a lista de relacionados do Corinthians para as duas próximas partidas contra o Bragantino Internacional? Ah, é verdade, peraí. Agora, da seleção brasileira. Cássio, Corinthians...